O que será que uma planta precisa para sobreviver? E o que será que ela precisa para sobreviver sozinha em casa? Seria muito legal se a gente conseguisse ver tudo o que tem dentro do vaso, não seria? O meu nome é Pedro Trevisan e hoje nós vamos aprender a montar um terrário. No último vídeo a gente aprendeu o que é um terrário, que nada mais é do que um ambiente controlado onde você pode fazer crescer várias plantas sem nenhuma interferência externa. Hoje nós vamos aprender a fazer um igual a que a gente tem aqui no LTE, que além de ter o terrário com as plantas, a terra, para tudo que ela consiga crescer, a gente tem também vários sensores que consigam monitorar as variáveis de temperatura e umidade. Para que uma planta cresça, ela precisa basicamente de terra e água. Mas para a gente montar um vaso, ou aqui no nosso caso um terrário, a gente pode colocar algumas outras coisas que ajudem a manter a estrutura do solo do nosso terrário. Ah, e lembrando que fica muito mais legal se você fizer tudo isso usando um terrário de vidro, para que você consiga ver todas as camadas de terra que estão na lateral dele e também para facilitar um pouquinho a entrada de luz. Bom, para começar você precisa de um terrário, de preferência de vidro, cascalho ou algumas pedrinhas que consigam absorver bem a água, terra e as plantas, é lógico, né? Esses são os elementos essenciais para você montar um terrário básico. Mas além disso, você pode usar também um pouquinho de carvão ativado ou musgo, porque ajude a manter a estrutura da terra e reter um pouquinho da água. Tendo já então todos os componentes, chegou a hora de começar a montar o nosso terrário. Primeira coisa é limpar o recipiente de vidro, né? Já que pode ter ficado algum resíduo nele, caso ele tenha sido utilizado para alguma outra coisa. Depois disso, nós vamos colocando camada por camada do que vai compor o solo do nosso experimento. Primeiro, você coloca um pouquinho do cascalho, pode misturar algumas pedrinhas de outros tamanhos também. E é aqui nessa etapa que você coloca o carvão ativado, caso você esteja usando. Se você for usar também a camadinha de musgo que eu comentei, ela já é a próxima camada, que vai ajudar também a reter a água. Depois disso, é hora de colocar a terra. Dessas que você compra mesmo em loja de jardinagem, bem fofa, e de preferência adubada com humus. É só colocar uns 5 centímetros mais ou menos de terra, e é bom você sempre dar uma boa apertada nela, para conseguir tirar todo o ar que esteja presente ali. Agora chegou a vez de colocar as plantas mesmo, né? Se você estiver usando uma planta que estava presente em outro vaso, você retira elas com cuidado do vaso original, dá uma sacudida para tirar toda a terra que tiver nas raízes, cava um buraquinho no seu terrário, e você coloca ela cuidadosamente, sempre lembrando, é claro, de dar uma ajeitada na terra. Por último, é só regar um pouquinho as plantas. Não precisa colocar muita água, não? Não o suficiente para deixar a terra encharcada, mas só um pouquinho úmida. Opa, mas peraí, isso é um terrário normal? E desde quando a gente faz as coisas assim normais, sem nenhuma coisa extra aqui no LTE? Cadê os sensores? Cadê a placa de Arduino? Cadê todos os eletrônicos? É claro que a gente não poderia terminar o vídeo sem falar dos eletrônicos, que fazem com que você consiga acessar todos os dados do experimento aqui do LTE através da internet. Vamos dar uma olhada? Logo aqui em cima de cada um dos terrários, nós temos essas plaquinhas, que são chamadas de protobords, onde nela ficam conectados todos os outros componentes eletrônicos. Ligados em cada uma delas, nós temos esses sensores de umidade relativa do ar e um sensor de umidade do solo. Esses dois, eles ficam dentro de cada um dos terrários, seja ele aberto ou seja ele fechado. E além desses sensores de umidade, nós temos também um sensor de temperatura do ar, que fica ligado aqui, medindo a temperatura do laboratório o tempo todo. Todos os dados que são captados por todos esses sensores, eles são mandados direto para o site do LTE. E lá eles são plotados num gráfico para que você consiga ver a variação de todos esses dados ao longo do tempo. Mas você deve estar se perguntando também o que é esse último componentezinho que está ligado nas placas. Isso daqui é um mini painel LCD, que mostra para a gente todas essas informações em tempo real. Caso a gente queira fazer algum tipo de manutenção, alguma coisa, não precisa ficar indo o tempo todo no computador para ver quais são os dados, quais são as variáveis que estão nesse momento. Tudo isso vai ser controlado por essa plaquinha, que é chamada de NodeMCU, que nada mais é como se fosse um computador inteiro rodando numa única plaquinha. Ela consegue rodar programas que vão conseguir gerenciar todos esses sensores e componentes que forem conectados nela. Graças a esse programinha que está rodando, o NodeMCU é capaz de mandar esses dados lá para o site do LTE, onde eles vão ser colocados nesses gráficos que eu comentei, para que eles consigam ser visualizados da melhor maneira possível. E aí, você curtiu fazer o terrário? Ele é muito bonito, muito simples e ao mesmo tempo muito interessante para mostrar para a gente como funciona o crescimento das plantas e a reciclagem de nutrientes dentro de um ecossistema. E se você quiser entender um pouquinho mais como funciona o site de Laboratório de Tecnologias Educacionais aqui da Unicamp, dá uma olhada no meu outro vídeo, onde eu estou explicando tudo e um pouquinho mais sobre como ele funciona. Então, se você gostou, não esquece de deixar um like, compartilhar o vídeo com seus amigos e se inscrever aqui no canal do LTE para não perder nenhum vídeo que a gente posta. Tudo o que você viu aqui hoje está disponível lá no site para que você consiga ver todos os dados em tempo real. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Ligado em cada uma delas, nós temos... E se você quiser entender um pouquinho mais como funciona...